E aí com o meu DJ, a famosa batida, aquela pica louca e tua bunda quica na boca dela, joga um pouco de gê Pra deixar mais safada a menina, no pescoço joguei grama demais Na denteira meu vulgo de artista, no meu curso um Rolex Dubai Engraçado, eu comprei tudo à vista Vai na vinha, desce no macete Sobe no macete Vai na vinha, desce no macete Vai na vinha, desce no macete Desce no macete, desce no macete Vai na vinha, desce no macete E aí com o meu DJ, a famosa batida, aquela pica louca e tua bunda quica na boca dela, joga um pouco de gê Pra deixar mais safada a menina, no pescoço joguei grama demais Na denteira meu vulgo de artista, no meu curso um Rolex Dubai Engraçado, eu comprei tudo à vista Vai na vinha, desce no macete Sobe no macete Vai na vinha, desce no macete Vai na vinha, desce no macete Vai na vinha, desce no macete 7, 1, 9, 9, 1, 3, 5, 8, 1, 3, 0, 0 O jogo é o Marcelo do lado do sonho DPS no Maciti DPS no Maciti